Aconchego, pessoal da Aconchego, pessoal da Aconchego, pessoal da Aconchego, os buracos eu vou fazer a nota para vocês, não deixem os pedidos, mas a ordem linda nota para os pessoas, a Aconchego, pessoal da Aconchego, pessoal da Aconchego, pessoal da Aconchego, João da Aconchego, pessoal da Aconchego, pessoal da Aconchego, pessoal da Aconchego, 75 Aconchego 63 Juventude 65 Nobre a tudo buscando Matutinhos 63 Aconchego 57 Juventude 59 Falou pelo espírito do pessoal aí Falou pelo padre Valmir Pereira Matutinhos 63 Aconchego 55 Juventude 62 Última jurada Neide Matutinhos 69 Aconchego 65 Juventude 60 70 9 Os outros 3 Aconchego Carolina, Elizabeth, Leide, Milton Macario, Roberto, João de Ferreira e Neide. E agora eu vou para a família. Em terceiro lugar, quadrilha Pouco Gênesis, com 419 pontos. E a disputa ficou entre... Aquele grau de produtinho! E o mesmo onde? Mocotinho! E o mesmo onde? O restante do pessoal das quadrilhas, o restante da gente encontra aqui, para vocês. E eu quero parabenizar, virando em mão, a quadrilha... Vamos reduzir! Eu quero parabenizar, virando em mão, a quadrilha... Vamos reduzir! Fazendo a festa aqui, os jogadores... E eu quero parabenizar, porque a minha casa vai dar uma maneira. Irmão, eu quero parabenizar, a quadrilha Pouco Gênesis... Mocotinho! Escutiu o Júlio do 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 Júlio. Eu quero parabenizar...